Eu saí de minha casa, no destino a passear Eu parei em Santo Antônio, pra ver um povo de lá Cheguei a Porto de Vara, até droga no cantar E para aqui em São Pedro, na festa do lugar De manhã tem chá com outro, tem almoço e tem jantar Na noite tem o bailão, na festa continua Eu vi a gravata negro, alegor de jatobá E assim vai seguindo a noite, até o dia clarear De manhã tem chá com outro, tem almoço e tem jantar A noite tem o bailão, na festa continua Eu vi a gravata negro, alegor de jantar E vai seguindo a noite, até o dia clarear Estou me vendo, estou distante da pessoa que eu amo Até quando estou dormindo Você é um lindo nome, eu chamo Preciso encontrar contigo Em ti eu não sei viver Estou sofrendo demais Meu bem, tenho saudade de você Se eu pudesse voar Se Deus me desse o poder Se Deus me desse o poder Queria voar depressa Tá juntinho de você Mas já que eu não posso ir Vou mandar um bilhetinho A saudade vai me matar Ai, meu bem Ao vivo sem seus carinhos Do jeito que eu estou indo Com você é longe de mim Não tem coração que aguente Saudade e despreze assim Preciso comprar contigo Pra amenizar meu sofrer Até tudo vai explodir Ai, meu bem De paixão eu vou morrer Ouço a cana ao vivo Amor Ai, amor Você não veio Mas que se não veio Antes de me encontrar Ai, amor Você não trouxe alguém No meu lugar Ai, amor Você sabe muito bem Você sabe muito bem Que eu ainda te amo E agora que de novo Por você estou chorando E agora que de novo Por você estou chorando Eu gosto mesmo Eu gosto Sino Porque eu fiz Ai, amor, por que que não veio antes me encontrar? Ai, amor, você é um outro alguém no meu lugar Ai, amor, você sabe muito bem que ainda te amo E agora que de novo você estou chorando E agora que de novo você estou chorando E agora que de novo você está 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 chorando Primeira vez que eu te vi, minha coraça balançou No mundo em dentro do meu, meu pensamento louco Rentei a minha vida Pra ganhar o seu amor, ai meu bem Mulher, olher, minha intenção de minha vida está saindo essa mulher Essa mulher que eu adoro, eu não posso agradecer O amor bem, não sequer, só falta nem sofrer Está saindo o meu destino Sofrer nem até morrer, ai meu bem Mulher, olher, minha intenção de minha vida está saindo essa mulher Não deve fazer não, não demora a chegar Uma barca de ouro com meu amor passear É se nem toda ela dirigir e navegar Via das telas pra batalha forte no mar Não deve fazer não, não demora a chegar Uma barca de ouro com meu amor passear É se nem toda ela dirigir e navegar Via das telas pra batalha forte no mar E agora meu bem, nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa e sabe amar Estou indo, caramba, venha Estou indo, caramba, venha Será ela vencedora Será ela vencedora Ela é de boa gente Família do Cicê Ela é filha do Pernet e da Marinha Brasileira Amor Agora meu bem, nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa e sabe amar Com carinho e com respeito Eu vou pedir em casamento Eles não vão recusar Porque eu sou um bom rapaz Porque eu vi outro não faz E a ela é uma barquinha Nome de Deus tá no mar Com carinho e com respeito Eu vou pedir em casamento Eles não vão recusar Porque eu sou um bom rapaz Porque eu vi outro não faz E a ela é uma barquinha Nome de Deus tá no mar E agora meu bem, nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa e sabe amar Eu saí de manhã pelo mundo Na esperança de te encontrar Eu andei por toda a cidade Não consegui te localizar É por isso que eu vivo sofrendo Se eu somo, mas não sei por quê Tem saúde, tem dinheiro E agora me falta você O amor é tudo na vida O dinheiro adora também Eu não posso viver tão distante Da pessoa que eu quero bem É por isso que eu vivo sofrendo Se eu sofro, mas não sei por quê Tem saúde, tem dinheiro E agora me falta você O amor é tudo na vida O dinheiro ajuda também O dinheiro ajuda também Eu não posso viver tão distante Da pessoa que eu quero bem É por isso que eu vivo sofrendo 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 Que o pensamento cria Ai, ai, a saudade vai me levando Se eu pudesse eu teria um tempo de volta Pra não ficar sonhando Nossa, bacana, ao vivo! Noite nova de lua cheia E eu me canto de pioneira Eu quis iria ser formosa Quero encerrar seu amor inteiro No amores da primavera Cubri o campo com seu perfume E o cabo brinca com a rosa Fica doente só de se ouvir Ai, ai, doce encanto, doce magia Com as asas de um passarinho A do lado que o pensamento cria Ai, ai, a saudade vai me levando Se eu pudesse eu teria um tempo de volta Pra não ficar sonhando Quando saiu de casa Não chega logo, vou ficar chorando Tão felizinho, não vou tão longe Não sabe bem que eu estou te amando O meu trabalho é rotimeiro Eu com você, o Beto, em casa Eu vim aqui só de fazeio E dou razão quando você passa Sou passarinho Sou passarinho Como um beija-flor Saio do peudinho Procurando amor Sou passarinho Como um beija-flor Saio do peudinho Procurando amor Quando saio de casa Meu irmão vou ficar chorando Não fica felizinho Eu não vou tão longe Tudo sabe bem que eu estou te amando O meu trabalho é rotimeiro Eu com você, o Beto, em casa Eu vim aqui só de fazeio E dou razão quando você passa Sou passarinho Como um beija-flor Saio do peudinho Saio do peudinho Procurando amor Sou passarinho Como um beija-flor Saio do peudinho Procurando amor O que você está me assistindo ao meu bem? Se você queira, em casa-lubre Nós vamos presque Eu vou ficar deste lead